E bem-vindo ao novo vídeo! Num dia aparentemente normal, há cerca de 66 milhões de anos, os dinossauros continuaram a sua vida cotidiana sem saberem da destruição iminente. De repente, um flash de luz apareceu no horizonte, crescendo rapidamente, à medida que um asteroide colossal avançava em direção à Terra. Poucos minutos depois, o impacto causou uma explosão de forças sem precedentes, abalando a paisagem e desencadeando uma cadeia de eventos. Estes são os primeiros momentos após a extinção dos dinossauros. Se você é novo nesse canal, certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo! Número 20 Viajando a uma velocidade de cerca de 20 a 30 km por segundo, um asteroide voou em direção à Terra. Mesmo o dinossauro mais forte, maior e mais feroz não conseguiu sobreviver a esse impacto. É amplamente aceito que a extinção dos dinossauros foi causada pelo impacto de um asteroide ocorrido há cerca de 66 milhões de anos. Este evento é conhecido como a extinção do Cretáceo Paleógeno. Provavelmente ocorreu perto do que hoje é a Península de Yucatán, no México, deixando para trás uma cratera conhecida como Cratera Chicxulub. Estima-se que o asteroide que atingiu a Terra tinha cerca de 10 km de largura e liberou uma enorme quantidade de energia, equivalente a milhares de milhões de bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial. Se o impacto tivesse ocorrido noutro local do planeta ou num momento ligeiramente diferente, o resultado poderia ter sido diferente. Por exemplo, se o asteroide tivesse caído alguns minutos depois, teria pousado em águas mais profundas, fazendo com que menos rocha vaporizasse e bloqueasse a luz solar e o calor. Isso poderia ter reduzido potencialmente a chance de uma extinção em massa. Mas isso não aconteceu e a situação deteriorou-se dramaticamente. Número 19 Após o impacto em alta velocidade com a Terra, o asteroide vaporizou, causando uma enorme onda de choque e calor que devastou a área imediata. Enormes quantidades de material foram ejetadas na atmosfera, incluindo o fuligem que viajou pelo mundo. O impacto gerou um calor tão intenso que ferveu temporariamente a atmosfera da Terra. O impacto também lançou enormes quantidades de detritos, poeira e enxofre na atmosfera. Este material bloqueou a luz solar, levando a uma queda dramática nas temperaturas globais, um fenômeno muitas vezes referido como inverno de impacto. A atmosfera fervente bloqueou quase completamente o Sol, permitindo que ainda menos luz atingisse a superfície da Terra. O impacto liberou grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Isso, juntamente com os incêndios florestais generalizados que se seguiram, levaram a um rápido aquecimento global. As temperaturas subiram cerca de 5 graus e a Terra permaneceu excepcionalmente quente durante aproximadamente 100 mil anos. 18. Após o impacto do asteroide que matou os dinossauros, poderosas ondas sísmicas conhecidas como ondas de choque espalharam-se a partir do ponto de impacto. As ondas de choque são um tipo de perturbação que viaja mais rápido que a velocidade local do som no meio. Elas são caracterizadas por uma mudança abrupta e quase descontínua de pressão, temperatura e densidade. O impacto do asteroide criou uma enorme onda de choque que viajou através da crosta terrestre, causando destruição generalizada nas mediações do local do impacto. É importante notar que as ondas de choque são diferentes das ondas sonoras. Embora as ondas sonoras também se propaguem através de um meio, as ondas de choque são marcadas por suas mudanças abruptas. As ondas de choque também transportam uma quantidade significativa de energia e podem causar graves danos ao meio ambiente. Essas ondas de choque teriam levado a intensos terremotos, deslizamentos de terra e tsunamis. A atividade sísmica das ondas de choque contribuiu para a destruição e extinção em massa que exterminou os dinossauros e muitas outras espécies. 17. Após o impacto, ocorreu um gigantesco de tsunami com ondas de vários quilômetros de altura no Golfo do México. Essas ondas viajaram pelo mundo atingindo o Oceano Atlântico Norte e o Pacífico Sul. O impacto do asteroide criou uma cortina de material ejetado que empurrou uma parede de água para fora do ponto de impacto. Isso formou uma onda de 4,5 km de altura que diminuiu à medida que o material ejetado caiu de volta à Terra. Dez minutos após o impacto, um enorme tsunami começou a assolar o oceano em todas as direções atingindo distâncias de 220 km do ponto de impacto. O tsunami se espalhou por todo o oceano, afetando todas as bacias oceânicas. No Golfo do México, a água se movia a uma velocidade de 143 km por hora. Ele também vasculhou o fundo do oceano a milhares de quilômetros do ponto de impacto, deixando vestígios geológicos em lugares tão distantes quanto a Nova Zelândia. As ondas foram tão poderosas que romperam e erodiram sedimentos em bacias oceânicas distantes, levando a lacunas nos registros sedimentares ou a uma confusão de sedimentos mais antigos. Este tsunami carregou 30 mil vezes mais energia inicial do que qualquer outro evento registrado. A amplitude ainda pode ser rastreada 48 horas após o impacto. Como resultado, 75% das espécies vegetais e animais, incluindo todos os dinossauros não-aviários, não sobreviveram naquele dia. 16. O impacto do asteroide causou a ejeção de uma quantidade significativa de material na atmosfera, conhecido como material ejetado e detritos. A onda de choque e a onda de calor devastadoras lançaram enormes quantidades de material na atmosfera. Esse material ejetado consistia em fulige em partículas finas de poeira e detritos mais pesados, representando um perigo, pois poderia ferir as criaturas sobreviventes. O impacto lançou esse material na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra. A poeira fina de silício e outras partículas na atmosfera causaram um inverno de impacto, que durou cerca de 15 anos. Este inverno impactante foi caracterizado pela redução de luz solar e temperaturas globais mais baixas. As partículas de poeira bloquearam a luz solar e permaneceram na atmosfera, contribuindo para o efeito de resfriamento. Imagine olhar para cima e ver a escuridão em vez do sol. Quão aterrorizante isso teria sido! Número 15. Se a atmosfera fosse descrita como fervendo, quão infernal a Terra deveria ter se tornado? Em pouco tempo, não houve apenas incêndios florestais se espalhando, mas também tempestades de fogo. O impacto de asteroides liberou uma enorme quantidade de energia, gerando calor intenso. Esse calor foi suficiente para inflamar a vegetação nas imediações do ponto de impacto. A explosão equivalente a bilhões de bombas atômicas produziu temperaturas que poderiam vaporizar rochas e inflamar material orgânico. Sabemos também que uma enorme quantidade de detritos foi ejetada na atmosfera já em ebulição, incluindo rocha derretida e cinzas. Ao reentrar na atmosfera, esse material causou atrito e aqueceu, transformando-se em pequenas partículas brilhantes. Essas partículas choveram por todo o planeta, criando uma manta global de calor radiante que poderia inflamar material vegetal e secar florestas, provocando incêndios generalizados. As evidências sugerem que esses incêndios não se limitaram a áreas em torno do ponto de impacto, mas ocorreram à escala global. Depósitos de carvão e camadas de fuligia encontrados em registros geológicos em todo o mundo indicam queimadas generalizadas. Os incêndios teriam devastado vastas áreas de florestas, pastagens e outras vegetações, destruindo ecossistemas inteiros. A destruição da vegetação levou à perda do habitat para muitas espécies, contribuindo para a extinção em massa. A fumaça e as partículas dos incêndios bloquearam ainda mais a luz solar, agravando o inverno de impacto e prolongando o período de escuridão e frio. A libertação de grandes quantidades de dióxido, de carbono e outros gases com efeitos de estufa provenientes da queima da biomassa, teria inicialmente contribuído para o aquecimento global. 14. Como se alguém tivesse apagado as luzes, a Terra estava envolta em uma escuridão total. O céu escureceu devido às enormes quantidades de poeira e fuligem ejetadas na atmosfera. Este escurecimento teve consequências graves para a vida na Terra. As plantas que dependiam da fotossíntese não poderiam sobreviver sob a luz solar reduzida, levando a uma cascata de extinções em toda a cadeia alimentar. A escuridão também causou chuva ácida generalizada, perturbando ainda mais os ecossistemas. Essas partículas de fuligem, de incêndios florestais violentos, encheram o ar, bloqueando o sol por um longo período. Mas quanto tempo durou essa escuridão? Aproximadamente dois anos, durante os quais a luz solar esteve praticamente ausente. Simulações de computador e pesquisas mostraram que as partículas de fuligem foram lançadas na atmosfera pelo impacto, criando uma barreira global que bloqueou a maior parte da luz solar. Inicialmente, a escuridão teria sido comparável a uma noite iluminada pela Lua. 13. O impacto do asteroide causou a morte imediata de muitas espécies através do impacto e do calor. Este evento é considerado uma das extinções mais dramáticas e abrangentes da história. Espécies nas imediações do local do impacto, que hoje é a península de Yucatán, foram instantaneamente destruídas. Isso incluía toda a vida terrestre e marinha daquela região. O intenso calor e as ondas de choque do impacto causaram fatalidades imediatas em uma vasta área. Isso se aplicava a criaturas na terra, no ar e na água. Um dos últimos e mais famosos grandes dinossauros terópodes, o T-Rex, teria enfrentado ameaças diretas pelo impacto. O Triceratops, um dinossauro herbívoro comum na América do Norte, provavelmente morreu rapidamente devido aos incêndios e às rápidas mudanças ambientais. Grandes répteis marinhos, como o Mosasauro, foram exterminados pelos tsunamis causados pelo impacto e pelo subsequente colapso dos ecossistemas marinhos. O mesmo destino se abateu sobre o plesiosauro e os amonitas, entre outros. Os foraminíferos, plâncton marinho microscópico, também sofreram morte quase instantânea, criando um efeito cascata nas cadeias alimentares marinhas, levando à extinção de 75% de todas as criaturas vivas. Número 12 Se a Terra era o inferno naquele momento, então o fogo do inferno desceu na forma de chuva ácida. A chuva ácida é uma forma de precipitação que contém altos níveis de ácidos nítrico e sulfúrico. Pode ocorrer como chuva, neve, neblina, granizo ou até mesmo poeira ácida. A chuva normal tem um valor de pH de 5,6, enquanto a chuva ácida normalmente tem um valor de pH entre 4,2 e 4,4. Florestas, lagos, vários ecossistemas podem ser afetados por isso. Se não derretessem, a chuva ácida poderia lixiviar minerais e nutrientes do solo e acidificar os corpos d'água. Os cientistas acreditam que o impacto do asteroide que criou a cratera Chicxulub no Golfo do México liberou trióxido de enxofre e se combinou com água da atmosfera para formar aerossóis de ácido sulfúrico. Esses aerossóis provavelmente causaram chuva ácida em poucos dias, tornando a superfície do oceano muito ácida para que os organismos de parte superior do oceano sobrevivessem. A chuva ácida resultante do impacto pode ter contribuído para a extinção de muitas espécies, incluindo os dinossauros terrestres. Acredita-se também que a chuva ácida acidificou os oceanos dissolvendo os esqueletos calcários de muitas plantas e animais. Número 11 O impacto do asteroide gerou enormes ondas de choque que se propagaram pela atmosfera em velocidades supersônicas. Essas ondas de choque causaram destruição imediata e generalizada, arrasando florestas e desencadeando tsunamis massivos. A energia liberada pelo impacto vaporizou a rocha e injetou material derretido na atmosfera, levando à irradiação de calor intenso do local do impacto e causando incêndios florestais globais. O impacto lançou bilhões de toneladas de material na atmosfera, incluindo poeira, fuligem e aerossóis. Além disso, o impacto provavelmente vaporizou rochas ricas em enxofre, liberando dióxido de enxofre na atmosfera. O influxo de CO2 e compostos de enxofre na atmosfera também afetou os oceanos, levando à acidificação. Isto teria tido consequências graves para a vida marinha, especificamente para os organismos com conchas de carbonato de cálcio, como o plâncton e os moluscos. O registro geológico mostra uma camada clara de irídio, um marcador de objetos extraterrestres e fuligem, indicando mudanças atmosféricas. A análise isotópica do carbono revela uma mudança repentina, indicando uma perturbação massiva do ciclo do carbono devido ao impacto. Número 10 Após o impacto do asteroide, ocorreu uma série de terremotos, tremores e tremores secundários, que duraram semanas a meses. A energia sísmica liberada pelo impacto foi estimada em 50 mil vezes maior do que a energia liberada pelo devastador terremoto de Sumatra em 2004. O planeta inteiro literalmente tremeu com a magnitude dos terremotos estimada entre 9 e 11. Isso significa que o impacto teria sido sentido em todo o mundo e teria desencadeado mais terremotos e atividade vulcânica. Após o impacto inicial, provavelmente ocorreram inúmeros tremores secundários, que são terremotos de menor intensidade, que ocorrem após o choque principal. A imensa energia liberada pelo impacto enviou ondas de choque através da crosta terrestre, fazendo com que o solo tremesse violentamente e as rochas se quebrassem a grandes distâncias. Isso também teria causado extensas falhas geológicas e fraturas na crosta, observáveis em informações geológicas. E para acompanhar a linha do tempo, devemos lembrar do que acontece depois de um terremoto. Número 9 O que sobe tem que descer, e você tem uma bomba do tamanho de 100 TNT que acabou de explodir. A força do impacto vaporizou uma grande quantidade de material que foi lançado na atmosfera. A fuligem viajou ao redor do mundo e literalmente cobriu uma vasta parte do Sol, mergulhando o planeta na escuridão durante anos. As partículas foram dispersas globalmente pelas correntes atmosféricas, criando uma camada de cinzas e fuligem que eventualmente retornou à Terra. Esse processo de colonização cobriu vastas áreas, incluindo superfícies terrestres e oceânicas. A camada de cinzas e fuligem que se depositou forma um marcador geológico distinto, conhecido como camada limite KPG. Esta camada é rica em irídio, um metal mais comum em asteroides do que na crosta terrestre, quartzo chocado e microtectitos. A fuligem e as cinzas do impacto e dos incêndios resultantes criaram um inverno de impacto, durante o qual nenhuma luz solar atingiu a superfície durante cerca de um ano. As densas nuvens de cinzas e partículas lançadas na atmosfera envolveram partes da Terra em uma escuridão que poderia durar até dois anos. Esta escuridão, combinada com outras alterações ambientais causadas pelo impacto, contribuiu para a onda de extinções que se seguiu. Número 8 O impacto do asteroide liberou enormes quantidades de poeira, enxofre e dióxido de carbono na atmosfera com consequências globais. A poeira e o enxofre formaram uma nuvem que refletiu a luz solar, fazendo com que a temperatura da Terra caísse drasticamente. A escuridão e o frio persistiram durante vários anos, afetando a temperatura tanto na Terra como dos oceanos. As temperaturas dos oceanos caíram em média dois graus, com algumas áreas experimentando quedas de até sete graus. A temperatura média do ar na superfície da Terra poderia ter caído até 26 graus Celsius. Esse declínio de temperatura e o arrefecimento global tiveram um impacto profundo na vida na Terra. As plantas morreram e a morte se espalhou pela cadeia alimentar. Os dinossauros, habituados a um clima exuberante, foram particularmente afetados pela queda repentina e drástica da temperatura. Com uma combinação de redução da luz solar, perturbação dos ecossistemas e outras alterações ambientais, aproximadamente 75% de todas as espécies vegetais e animais, incluindo os dinossauros, foram extintas. Número 7 Os oceanos do mundo não escaparam às enormes consequências do impacto. Após a colisão do asteroide com a Terra, uma grande quantidade de detritos foi lançada na atmosfera. Esses detritos, constituídos por rochas pulverizadas e outros materiais, choveram sobre o planeta. Os detritos provavelmente continham rochas ricas em enxofre que desempenharam um papel crucial na formação de chuva ácida. O impacto liberou trióxido de enxofre na atmosfera que rapidamente se combinou com a água para formar aerosóis de ácido sulfúrico. Esses aerosóis aderiram aos detritos de silicato pulverizado, removendo o ácido sulfúrico da atmosfera em poucos dias. A chuva ácida resultante foi altamente ácida e teve um impacto prejudicial nas fontes de água. A chuva ácida contaminou os oceanos, tornando-os demasiado ácidos para que muitos organismos que vivem na superfície sobrevivessem. A acidificação dos oceanos também perturbou a cadeia alimentar, levando à extinção em massa de espécies marinhas. Os efeitos do impacto, incluindo a poluição da água, existiram por muito tempo. A chuva ácida e as alterações resultantes nos níveis de pH incentivaram a lixiviação dos produtos químicos indesejados nas fontes da água durante gerações. Número 6 Muitos dos principais grupos de animais que conhecemos hoje existiam antes do impacto do asteroide. Embora todos tenham experimentado algum nível de extinção, algumas linhagens conseguiram sobreviver e, por fim, evoluíram para espécies que vemos agora. As aves, por exemplo, são descendentes de dinossauros que conseguiram sobreviver à extinção em massa. Algumas espécies de aves foram extintas, mas as linhagens que deram origem às aves modernas persistiram. Crocodilos, pequenos mamíferos e até algumas plantas resistentes também sobreviveram ao impacto. A sobrevivência dessas espécies pode ser atribuída a vários fatores, incluindo a sua capacidade de adaptação a ambientes em mudança e aos seus nichos ecológicos. Algumas espécies encontraram refúgio em habitats específicos que foram menos afetados pelas consequências diretas do impacto. Os crocodilos, por exemplo, viviam principalmente em rios, lagos e zonas costeiras, que foram menos impactadas pela perda de vegetação. As aves, como descendentes dos dinossauros, também tinham certas vantagens que contribuíram para sua sobrevivência. Sua capacidade de voar lhes permitiu encontrar comida em locais remótios e seus bicos lhes permitiram comer sementes enterradas de plantas mortas. As penas também proporcionaram isolamento contra o frio, o que foi fundamental no período que se seguiu ao impacto. Com o tempo, as espécies sobreviventes diversificaram-se e evoluíram para preencher os nichos ecológicos deixados pelas espécies extintas. Os mamíferos, em particular, surgiram e acabaram dominando a terra, dando origem a várias linhagens, incluindo a nossa. Número 5 O impacto causou grandes incêndios florestais que engoliram florestas na América do Sul e outras regiões. Estes incêndios provavelmente duraram vários anos, contribuindo para a destruição da vegetação e dos habitats. Os incêndios não só destruíram a vegetação, mas também habitats essenciais e fontes de alimento para os animais, levando potencialmente ao colapso da cadeia alimentar nas áreas contaminadas. A fuligem dos incêndios foi levada pelo vento ao redor do mundo e depositada no solo, acumulando-se no topo dos destroços vegetados da cratera Chiquichulube. Muitas espécies de plantas, especialmente aquelas em áreas densamente florestadas, não conseguiram sobreviver aos incêndios e as alterações ambientais subsequentes. Dinossauros herbívoros, como o Triceratops e o Hadrossauros, foram diretamente ameaçados pela perda de vegetação, levando a um rápido declínio nas suas populações. Demorou cerca de 6 milhões de anos para que florestas recuperassem os níveis de diversidade anteriores ao impacto e as espécies que regressaram lentamente eram totalmente diferentes daquelas que existiam antes do impacto. Número 4 A radiação térmica e eletromagnética do impacto do asteroide pode ser comparada aos efeitos imediatos das explosões nucleares, mas numa escala muito maior. Este impacto liberou uma grande quantidade de energia em um instante, causando intensa radiação térmica. A radiação térmica foi suficiente para inflamar a vegetação e causar incêndios generalizados, conforme discutido anteriormente. O impacto também pode ter gerado um poderoso pulso eletromagnético devido à liberação repentina de energia e ionização da atmosfera. Este EMP pode ter causado uma perturbação de curto prazo no campo magnético e na atmosfera terrestre, mas os efeitos a longo prazo teriam sido mínimos em comparação com outras consequências catastróficas. Depois disso, houve uma explosão de raios-x e raios-gama de alta energia. Esses poderiam ionizar a atmosfera e causar uma cascata secundária de radiação, possivelmente contribuindo para a destruição inicial em torno do local do impacto. Posteriormente, os incêndios libertaram grandes quantidades de óxidos de azoto que podem destruir o ozônio. Uma redução na camada de ozônio aumentaria a exposição a longo prazo à radiação ultravioleta na superfície da Terra, afetando as espécies sobreviventes. O impacto de Shikshulub liberou uma enorme quantidade de energia, tornando-se um dos eventos mais poderosos da história da Terra. Causou calor intenso, criando ventos superaquecidos que irradiavam do local do impacto, destruindo vegetação e matando animais. Estima-se que esses ventos se estenderam de 900 a 1.800 quilômetros do local do impacto. A intensa radiação infravermelha do material ejetado que retornou balisticamente inundou toda a Terra por várias horas após o impacto. Esta radiação aqueceu rapidamente a atmosfera e representou uma ameaça significativa para os organismos terrestres não subterrâneos ou subaquáticos. Número 3 Se o sol ficou bloqueado durante anos, o que aconteceu com a fotossíntese? A resposta é simples, parou. A precipitação da poeira juntamente com a poeira fina de sílica contribuiu para um intenso impacto no inverno. Além disso, o impacto vaporizou uma grande quantidade de hidrocarbonetos combustíveis de enxofre injetando aerossóis de ácido sulfúrico na estratosfera, o que reduziu ainda mais a luz solar que atinge a superfície da Terra em mais de 50%. As plantas, especialmente aquelas que dependem da luz solar consistente, não conseguiam realizar a fotossíntese com eficácia. Isso levou a uma morte massiva de plantas, especialmente aquelas nas camadas superiores das florestas e pastagens. As plantas são produtoras primárias da cadeia alimentar, convertendo a luz solar e energia através da fotossíntese. O colapso da vida vegetal significou que a fonte de energia primária para muitos ecossistemas foi severamente diminuída. Animais herbívoros, como muitos dinossauros, dependiam diretamente das plantas para se alimentar. A perda repentina de vegetação levou à escassez de alimentos e à fome em massa entre os herbívoros. Animais carnívoros que atacavam herbívoros também foram afetados à medida que suas fontes de alimento diminuíam. Isso levou a um efeito dominó em toda a cadeia alimentar, resultando em extinções generalizadas em todos os níveis. Até o fitoplâncton, a base de cadeia alimentar marinha, dependia da luz solar para a fotossíntese. Número 2 As mudanças climáticas referem-se a mudanças a longo prazo nos padrões climáticos e nas temperaturas médias da Terra. Essas mudanças podem ocorrer naturalmente ao longo de milhares ou milhões de anos, ou devido a um asteroide que destruiu, queimou e deixou o planeta faminto. De acordo com a teoria do impacto do asteroide, um grande asteroide ao cometa atingiu a Terra, causando uma devastação generalizada. O impacto liberou uma enorme quantidade de energia, resultando em uma onda de choque gigantesca, incêndios florestais e uma nuvem global de poeira que bloqueou o Sol. Isso levou a uma queda significativa nas temperaturas e perturbou o clima global. Por outro lado, a teoria da erupção vulcânica sugere que erupções vulcânicas massivas, particularmente as erupções das armadilhas de Khan, na atual Índia, desempenharam um papel no evento de extinção. Estas erupções libertaram grandes quantidades de gases vulcânicos e cinzas na atmosfera, provocando alterações climáticas e problemas ambientais. A combinação da atividade vulcânica e do impacto do asteroide pode ter contribuído para rápidas e severas mudanças climáticas que levaram à extinção dos dinossauros. Número 1 O impacto do asteroide teve efeitos diretos, causando a destruição generalizada nas imediações, levando à morte instantânea de muitos organismos. O impacto também resultou nos efeitos secundários que afetaram uma área maior. Animais ao ar livre podem ter morrido diretamente devido a horas de calor intenso. O impacto do asteroide lançou uma enorme quantidade de poeira e detritos na atmosfera, bloqueando a luz solar e como resultado muitos animais morreram. O evento de extinção causado pelo impacto do asteroide levou à perda de muitas espécies, incluindo dinossauros não-aviários. Além dos dinossauros, muitos mamíferos, pássaros, lagartos, insetos, plantas, pterossauros, plesiosauros, mosassauros, peixes teleósteos, tubarões, moluscos e plâncton foram extintos. Embora as consequências imediatas do impacto tenham sido devastadoras, a vida na Terra revelou-se resiliente. O evento de extinção criou oportunidade para o surgimento e a diversificação de novas espécies. Os mamíferos que antes viviam à sombra dos dinossauros tornaram-se mais proeminentes e, por fim, evoluíram para um grande número de espécies, incluindo os humanos. Você gostaria de viver ao lado dos dinossauros? Diz aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe um joinha! Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!